Se liga nessa dica aqui para você conseguir descobrir qual das duas frações é maior. Comparação entre frações. Se liga. Quando as duas são diferentes, tem denominadores diferentes, você vai fazer esse processo aqui. Vai multiplicar a primeira fração pelo denominador da segunda. Olha lá. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Beleza? Vai fazer o processo contrário com o denominador da outra fração. Olha lá. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Beleza? Depois de feito isso, você já tem duas frações equivalentes às primeiras com o denominador igual. E quando o denominador é igual, você só precisa olhar para o numerador. A que tem o maior numerador é a maior fração. Ou seja, temos que o 3 quartos é maior do que o 2 terços.